que são corruptos. E num momento em que o Congresso discute reforma política, que passou inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, dividida por tópicos, e o Congresso se esforça para fortalecer ainda mais as estruturas partidárias, esse recado das ruas e dos movimentos muda o caminho dessa discussão? Muda porque mostra para o Congresso Nacional, nós somos aqui nada mais nada menos do que representantes dos interesses de uma sociedade. Mas muda em que sentido, senador? Desculpa lhe interromper, muda em que sentido? Muda no sentido de saber o seguinte, ou você vai, por que o PMDB ainda é o maior partido do Brasil? Por que o PMDB foi o guarda-chuva da democracia? Por que o PMDB criou dentro do próprio PMDB o grupo autêntico? Que o Pai de Andrade, Chico Pinto, Alencar Furtado e tantos outros participavam desse movimento. Por que? Porque eles entenderam que a sociedade não aceitava mais aquele tipo de comportamento. Então, ou os partidos políticos, ou os homens públicos, ou as autoridades que têm a responsabilidade de gerir os bens públicos desse país, os poderes todos, poder executivo, poder legislativo, e o poder judiciário, ou essas autoridades que somos nós, compreendemos o que deseja a sociedade, ou nós vamos ficar alijados desse processo, não tenho a menor dúvida disso. E a sociedade está correta. É o mesmo sentimento. Eu, há poucos dias, fui a uma audiência pública, e lá tinha uns 600, 800 garotos protestantes. E eu subi à tribuna e disse para eles o seguinte, que estava extremamente feliz, porque via que a juventude estava envolvida com um processo, que era o processo de anticorrupção. Aquele mesmo sentimento que nós tínhamos naquela época de salvar o Brasil da ditadura, agora eu vejo até com muita alegria. A sociedade se movimentando para salvar o Brasil da corrupção. A imagem que a juventude faz do Congresso, pelo que mostram as pesquisas, é uma imagem ruim. Por outro lado, muito se fala sobre um Congresso com pouca capacidade de legislação, controlados, por um lado, pelas medidas provisórias, que são editadas pelo próprio governo, por outro lado, o judiciário tomando a frente de muitas discussões e conseguindo soluções que estão há anos no Congresso, por exemplo, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que acabou regulamentado por uma decisão do Supremo, quando o Congresso discute há mais de uma década. O Congresso está enfraquecido, senador? Olha, eu não diria assim, eu diria o seguinte, que o Congresso é o poder mais aberto, mais transparente, portanto, o poder que dá informações, o poder que tem informações para fornecer, o poder que as pessoas buscam essas informações. Veja o seguinte, veja a angústia da mídia brasileira, quando o Congresso Nacional está, por exemplo, de recesso. Eu fui ministro de Estado e sei que para chegar a um ministro, um repórter tem que marcar uma audiência. Aqui não. Aqui o repórter, se eu entrar na porta do plenário ali atrás e quiser sair pela outra porta, ele me aguarda lá na outra porta. Se eu tiver que sair por uma comissão, só tem uma porta. Se eu entrar na porta da comissão, quando eu sair, ele vai me encontrar. Então, esse é o poder mais transparente dos poderes da República. Por esse motivo, talvez a sociedade, muitas vezes, não compreenda o que acontece, porque é muito simples. Os juízes são vitalícios, são inamovíveis e são vitalícios. Então, os juízes podem tomar uma decisão, independente do que pensa a opinião pública, e sim o processo. E sim o processo. Essa é a base fundamental. O Congresso Nacional tem idas e vindas, tem um contraponto. Até aqui, nós vamos fazer o debate agora da minoridade penal, esse Código de Processo Penal, é inevitável que façamos isso. E vai ter gente que vai dizer que é um absurdo, um menino de 16 anos não pode sofrer nenhum tipo de penalidade. Mas vai ter gente, como eu, que vai dizer, olha, e alguém com 17 anos, 11 meses e 29 dias, comete um crime, ele é menor de idade. Alguém que tiver 18 anos e um dia vai ser penalizado. Esse que, por dois dias, ele perde qualquer tipo de penalidade. O senhor é a favor dessa redução para que idade, já que o senhor trouxe o tema? Nós não podemos também imaginar, vou repetir, estou sendo repetitivo, mas o Código de Processo Penal era de 1940. Esses garotos, os garotos, na época, que tinham 15, 16 anos, eram totalmente diferentes dos garotos de hoje de 15, 16 anos. Qual o senhor acha que é a idade mínima para que essa criança comece a ser responsabilizada pelos atos que comete? Eu quero divergir dos países, da Inglaterra, por exemplo, da América do Norte, por exemplo, dos Estados Unidos da América do Norte, que o crime é a partir do dia do comitimento do crime, não importa a idade. Eu acho que no Brasil nós temos que mudar esse patamar. Eu acho que há 16 anos seria uma idade razoável, razoável, para a questão da maioridade penal. Mas eu não tenho dúvida que vai ser um debate intenso, porque aqui no Congresso, sim, você tem pontos e contrapontos. Eu queria, então, trazer outros pontos polêmicos do Código Penal em discussão para saber a sua opinião como presidente da comissão, que vai estar à frente dessas discussões. Criminalização do aborto ou não? Olha, esse é um tema que é exatamente isso, quer dizer, esse sentimento da sociedade evoluiu. Quer dizer, casamento gay na década de 40 era uma coisa absurda, né? Absurda. Hoje, o Supremo, como você disse aqui, decidiu, e agora o STJ confirmou também na outra ação, que é legítimo que pessoas do mesmo sexo queiram viver juntos. É legítimo. Não tem mais aquela questão do, pelo contrário, impune aquele que tiver o preconceito contra isso. E o aborto, que o senhor não me respondeu. Sim, mas eu não quero fugir de nenhum, gente. Eu, na comissão, vou ser sincero, é o seguinte, eu devia até estar me preservando aqui de temas como menoridade penal, como a questão do aborto, até porque, em um empate na comissão, a decisão cabe a mim. Por isso que o presidente da comissão ali é o juiz da sessão. Mas eu acho que é um tema que a sociedade toda está debatendo. A igreja, por exemplo, é contra o casamento homossexual, de homossexuais, de ambos os sexos, feminino ou masculino. Mas absorveu, porque a sociedade evoluiu para isso. E a gente vive numa sociedade, não tem como a gente ficar com os conceitos de 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás, quando a sociedade evolui a cada dia. Então, a questão do aborto é um tema que vai ser debatido de como se a mulher, a mulher ter direito... A essa escolha ou não. A essa escolha dentro do ponto de vista, não do ponto de vista de prostituição, para se fazer aborto, na sequência. A prostituição que eu digo da palavra aborto, do ato do aborto. Mas a mulher pode ter livre, se ela tiver o mínimo de discernimento, ela tem que ter a opção sobre o próprio corpo dela. Não vejo isso como uma coisa absurda, não. Vai ser um tema que vai ser debatido, vai ser enfrentado e vai ser aprovado. Agora, essa questão de judicialização, eu vejo isso com certo cuidado, porque eu, quando estava debatendo a reforma política, alguém me disse o seguinte, Ah, mas eu sou filiado a um único partido há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos há um único partido. Mas eu vi alguém debatendo. Aí, fidelidade partidária. O Congresso não decidiu, o Supremo decidiu. O Congresso decidiu, sim. A penúltima Constituição, antes da Constituição de 88, ela definia que perdia o mandato aquele que mudasse de partido. Vereador, governador, presidente da República, qualquer um que tivesse carga eletiva. Os constituintes de 88, que eu não tive o privilégio de ser um deles, decidiram excluir aquilo da Constituição, porque eles achavam que aquilo era um resquício da ditadura. E como o Brasil estava na transição da ditadura para a democracia, os constituintes acharam por bem retirar a questão da fidelidade partidária. Então, os constituintes legislaram, porque ninguém legisla aqui apenas para acrescentar. Legislaram na década de 80, não legislaram agora? Agora, tudo bem, acho que nós temos que fazer, eu sou a favor da fidelidade partidária, inclusive apresentei um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, na questão da reforma política. Mas, é isso que eu estou dizendo, precisamos atualizar as leis do Brasil, precisamos atualizar. O Código Comercial, por exemplo, é um código arcaico, tem que ser modificado. O Código de Telecomunicação, nós vamos agora para 4GS. Nós ainda estamos no código que nós não tínhamos nem televisão colorida. Como o ministro, como vai fazer isso? Fica fazendo através de portarias, através de interpretações do jurídico. Então, esses débitos, o Congresso Nacional tem com a sociedade. Eu sou daqueles que não adianta botar um pano para esconder o rosto. Não adianta botar um pano para esconder o rosto. A sociedade cobra isso do Congresso Nacional e talvez esse seja o sentimento da sociedade nesse momento, nessa luta da anticorrupção, cobrando legislação do Congresso Nacional mais firme nessa questão do combate à corrupção. Senador,